O Bem Na Hora hoje vai falar sobre esporte. Será que é sobre esporte mesmo ou seria mais sobre determinação? Ah, já sei. Vamos falar sobre o exemplo de determinação dentro do judô. É a história da Karime, essa judoca que tem deficiência auditiva desde que nasceu, conquistou amizades pra vida. Garanto que depois de acompanhar a matéria, até você vai ficar com vontade de ir pro tatame. Sabia? Dá uma olhada, vamos lá. Karime chega com o pai para mais um dia de treino no projeto olímpico de judô de Guararapes. A jovem de 24 anos de idade é deficiente auditiva e desde pequena teve que aprender a vencer as limitações. Ela já nasceu lutando pra viver. Nasceu por 40 dias internada. A deficiência foi descoberta quando Karime ainda era criança e pediu ao pai um piano de brinquedo. Ao ver a menina colocando o instrumento em apenas um ouvido para escutar, ele percebeu que tinha algo errado. Ela só colocava no ouvido, onde ela ouve um pouco mais, no outro ela não colocava. Aí nós levamos no hospital de base, no hospital das clínicas de São Paulo, onde foi feito o exame e foi a realidade que ela não ouvia. E hoje ela tem algum por cento da audição? Coisa de 5%, pouco menos. Então, muito pouco. No tatame, Karime não se sente diferente. Porque foi através do judô que ela deu um golpe certeiro na deficiência. Motivo de orgulho pra toda a família. Os irmãos cresceram se espelhando nela. Tudo, tudo que ela faz assim é vontade própria. Sem eu forçar nada. Ela é independente de tudo. Já tá na faixa marrom, ela quer a faixa preta. A próxima já é preta. Já é preta. E ela quer lutar pra isso. Então ela tá indo atrás pra conquistar. E ela é guerreira com tudo. E o que ela vai fazer, ela não para. Muito bondosa. O que ela tem não é dela. Tem muitos amigos com deficiência que se encontram. Em casa tem 5, 6 pessoas com deficiência. E eu adoro ver eles conversando e tudo no WhatsApp, fazendo as coisas. Emotiva, sorridente, carinhosa e dedicada. Uma mistura de sentimentos e qualidades que tornam o carime especial. Com a ajuda de uma intérprete da linguagem de sinais, perguntei a jovem o que o judô representa na vida dela. E a resposta não poderia ser diferente. Representa muito, disse ela, com total seriedade. E complementou. É bom pra saúde. Ela gosta também. Ela ama o judô. Falar do sentimento quando está em cima do tatame, talvez seja mais difícil que enfrentar qualquer adversário. A emoção toma conta. Porque ela tem muitos amigos aqui. Aqui todo mundo é igual. Segundo ouvinte. Tudo igual. A intérprete Edilane já foi professora da jovem. E nunca escondeu a admiração que sente pela atleta. A Carime foi sempre muito dedicada aos estudos, esforçada, dúvidas. Ela sempre estudou na escola pública, na sala regular. E no período contrário, ela ia na sala de recursos, aprender a língua de sinais, para se comunicar. E criou muitos amigos que frequentam até hoje, já terminaram os estudos. E eles têm um vínculo até hoje. Dentre os amigos que Carime fez durante os treinos, está o Robert, que é faixa preta no judô e entende um pouco da linguagem de sinais. Competidora. Todo campeonato que ela vai, ela se classifica, consegue dar o máximo dela. E mais do que isso, ela é uma boa amiga? Muito. Ela entende, se você está triste, ela faz você sorrir. E ela consegue, se ela está triste, a gente faz ela sorrir. E por isso que ela se emociona, sim, né? Porque ela sabe que aqui ela tem amigos que ela pode contar, né? Estas são algumas das medalhas que a Carime conquistou ao longo desse tempo que ela faz judô. Um orgulho, né? Um sinal de orgulho para a treinadora, né, Marta? Com certeza, é o nosso patamar, que é a Carime, que além dela ser a deficiente, ela é a mais adulta que nós temos, né? Então é um exemplo para a gente, tanto nas medalhas, nas conquistas, como no tatame também, como pessoa. É um orgulho muito grande ter ela como aluna, como discípula. A torcida é grande para que Carime alcance cada vez mais sucesso no esporte que escolheu praticar. Para o pai, o sentimento que fica é o de gratidão por ter uma família especial. Hoje, o ser humano tem que prevalecer, tem que dar valor na família. É tudo. Ela, assim, faz eu batalhar mais, acreditar mais. O ser humano hoje, ele desacredita. Tem muitos pais, tem muita família que tem um filho com problema, com deficiência. Ele próprio julga seu filho. Ele separa. Não, você tem que acolher. Isso não é problema, é solução para a gente. Vamos saber um pouquinho mais desse projeto que tem ajudado a Carime a superar a deficiência auditiva? Além dela, várias outras crianças e também adolescentes estão empenhados em crescer por meio do judô. Então vamos ver juntos o que mudou na vida desse pessoal. Vamos lá, Vivi. Aos comandos da Sensei Marta, nos treinamentos, muita disciplina e respeito. O projeto olímpico de judô de Guararafes completa 12 anos e não tem espaço para exclusão social. Carime é uma prova disso. Apesar de ser deficiente auditiva, ela é tratada como qualquer outra aluna e vem crescendo no esporte. Com o auxílio da intérprete Edilaine, a jovem fala do futuro. Abandonar o kimono não está nos planos. Você quer o judô para sempre na sua vida? Sim. Sim? Quer ser uma professora de judô? Também. Também. Você vai continuar se forçando, trabalhando muito pelo judô? Sim. Vai ajudar as crianças. No futuro, você quer ajudar as crianças? Sim. O projeto que ajuda Carime a se desenvolver também inspira quase 300 crianças e adolescentes que têm o esporte como sonho. É o caso do Matheus, de 9 anos de idade, e da Nicole, de 8. Ambos querem se tornar atletas profissionais. Nós aprendemos golpes, um monte de coisa. No final, tem vezes que tem brincadeiras, tem campeonatos, festival, nós ganhamos medalhas. Quando nós estamos em uma faixa mais alta, nós vamos ganhar troféu. Que legal. Você está na faixa branca porque você começou agora, né? E até que faixa você quer chegar? Quero chegar até na última faixa. Você tem o sonho de ser um judoka, seguir carreira? Sim. Vai ser um profissional? Uhum. Como é que foi participar do campeonato? Foi legal. Foi difícil? Não. Chegou já a ganhar uma medalha? Já? Que medalha você ganhou? Eu tenho quatro. Quatro medalhas? Nós temos hoje uma média de 280 alunos, de 7 a 17, a 24 anos com a Karine, ok? E o maior intuito do projeto é resgatar as crianças que estão na rua, tá? Com tempo ocioso, pra gente dar uma melhoria de vida pra eles. Não só no tatame, como modalidade esportiva, como atleta, como judoka. Mas sim como um cidadão, né? Ele vai ser um grande cidadão porque a partir do momento que pisa no tatame, coloca um kimono, ele já ficou uma pessoa diferente, uma pessoa que vai melhorar o seu caráter, a sua dignidade e melhorar a sua responsabilidade na escola, tá? Melhorando o seu nível de nota, que nós cobramos muito isso, a parte disciplinar da escola, né? Respeitando os professores, os colegas de sala de aula e também os pais em casa. Acordou, a primeira coisa que eu passo pra eles, arrume a sua cama, coloque o seu chinelinho no pé e venha fazer o melhor do seu dia. Abrace sua mãe, abrace seu pai, respeite ele. Que você vai ser feliz sempre. Então, o maior objetivo do projeto Olímpico de Judô é fazer não campeões no pódio, como nós temos a Karine, mas isso é uma consequência de toda essa educação, essa disciplina que a gente, que o Judô, a modalidade, passa pra eles. É formar realmente cidadãos do bem. Isso, é formar cidadão do bem. E não deve faltar apoio da família para eles conseguirem alcançar os objetivos. As mamães corujas sabem bem da importância do esporte na vida dos filhos. Depois que ele entrou ali, começou a interagir com as crianças, mudou o comportamento na escola, eu achei legal. Virou um orgulho da família. Virou um orgulho. E eu vou sempre incentivar ele, porque é muito bom. A Nicole, ela teve muitos problemas respiratórios, né? E o Judô melhorou muito também os problemas dela respiratórios. A força. Antes ela era uma menina muito molenguinha, está muito forte. Hoje ela luta com crianças maiores que ela. E eu vejo muito o desempenho dela, né? Na luta. Os professores também, que são muito experientes, né? Que a gente adora também os professores. A sensei também é competidora. E pretende disputar o Mundial de Judô em outubro, lá no México. Independentemente dos resultados que conseguir nos campeonatos, A mensagem que ela deixa é sobre o bem que o esporte faz. O que eu digo, procure. Mesmo que demore, venha procurar uma modalidade esportiva. O judô, o jiu-jitsu, a natação, o vôlei. Qualquer modalidade, qualquer atividade, uma caminhada, uma corrida. Isso vai ser gratificante para você. Pelo seu bem-estar físico, emocional, psicologicamente você vai estar bem. A parte da performance que a maioria hoje, né? A população está procurando para emagrecimento. Mas o emagrecimento é a consequência do seu treinamento. O melhor que tem da atividade física é o bem-estar. A gente se sentir bem, porque a gente vai levantar bem. Com aquela vontade de vencer o dia. De chegar à noite, dormir novamente. E começar novamente um dia feliz. Música